Filipe, prazer em ter-lo aqui no Batebol SC, disputando a quinta edição da Candace Cup, futebol feminino, equipe do Paraná, UFC Barcelona, jogando hoje pela manhã, contra uma tradicional equipe lá do Paraná, fala um pouquinho do jogo de hoje. Bom dia, Sandro, prazer em estar participando aí. O jogo de hoje foi um grande jogo, duas grandes equipes do estado do Paraná, duas forças do futebol feminino paranaense, o Anjo Dourado sempre uma grande equipe, sempre complicando demais os jogos. O jogo começou equilibrado, a gente conseguiu abrir o placar e ampliar logo em seguida, o que deu um alívio pra gente. E no segundo tempo o Anjo encostou, fez o 2x1, mas a nossa atleta aí, a Dani, como sempre matadora, conseguiu aí tirar mais um coelho da cartola e fez o 3x1, liquidando a fatura. Foi um grande jogo, são duas grandes equipes, o respeito é mútuo, o Anjo Dourado é uma grande equipe. Fala um pouquinho do Barcelona, como é que surgiu a equipe, tem há quanto tempo? O Barcelona surgiu numa ideia entre amigas, que me convidaram pra fazer parte do clube, se não me falha a memória, fazem dois anos, e desde então a gente, quando chegou no clube, a gente colocou em prática um projeto de transformar o clube em uma das potências do estado, e isso aconteceu num período muito curto, a gente nem esperava, conseguimos trazer grandes atletas, atletas referências do estado, até mesmo com títulos nacionais, e desde então o Futebol Clube Barcelona, ele só cresceu, é o atual campeão da Copa RIC, um dos campeonatos mais importantes do estado do Paraná, e está sempre presente em todas as competições e buscando dar ação melhor. Como é que é o futebol feminino lá no Paraná? Muito apoio? Como é que está em relação ao futebol menino? O que é que falta lá no Paraná? Aqui também falta bastante coisa? Bom, o futebol feminino, eu acredito que não só no Paraná, mas no Brasil inteiro, ele ainda é muito carente de apoio, e digo isso num todo, pode ser até que seja pegando no pé, batendo sempre na mesma tecla, mas realmente há uma distância muito grande entre o apoio que o masculino recebe para o apoio que o feminino recebe. Então eu acho que as empresas que incentivam o esporte deveriam olhar com mais carinho para o futebol feminino. No Paraná a gente está lutando, o futebol feminino está crescendo bastante, está crescendo, mas isso é algo por conta das equipes, equipes, pessoas que têm interesse em ajudar. Empresas ainda ficam devendo, o patrocínio é pouco, o apoio é pouco, mas a gente está lutando, está se desenvolvendo. Atualmente o Barcelona está disputando algum campeonato lá no Paraná, não? Ele está disputando a Curitiba Cup e a Copa Show de Bola, com um campeonato muito bem organizado pelo Gilmar, e irá iniciar em breve o campeonato do K10. Ele vai estar em breve em três competições. Como é que está a campanha atualmente da equipe do Barcelona? Está bem, está bem, está liderando na Copa Show de Bola, lidera. Fez um grande jogo na sexta-feira antes de vir para cá, adiantamos a rodada, o clássico regional lá também, contra a equipe do Três Poderes, a gente saiu com a vitória, o que deu mais tranquilidade para vir aqui. Algo mais a falar? Agradecer os parceiros, agradecer o pessoal que ajudou a trazer o Barcelona à Floripa? Eu tenho que agradecer a minha direção, que luta dia após dia, que não se cansa. São pessoas que têm suas vidas à parte do futebol, mas que se doam de corpo e alma para fazer tudo isso acontecer. Acho que eu só tenho a agradecer a elas. Legenda por Sônia Ruberti Obrigado.